Hey, abelhinhas e zangões! Bem-vindo ao BBD! E, bom, hoje estamos aqui pra vocês... Bom, vocês já estão super curiosos pra saber como a gente tá toda suja assim, todos sujos assim, de Jelly Beth. A gente fez um desafio da prova do líder super legal. Vocês com certeza vão amar. E, galerinha, pra ter mais provas do líder, e o Big Brother continuar a gente fazer 3, 2, 3... 3, 2, esqueci o 2. 3, 4, 1 mil! Bom, tem que deixar o like, se inscrever no canal e fazer o quê, papai? Ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nada. Isso mesmo, galerinha, deixa bastante like nesse vídeo. Vamos fazer uma meta de like nesse vídeo? Sim, pra gente fazer mais um desafio desse. 30 mil likes! Se tiver 30 mil likes, vai ter prova do líder essa semana de novo. E você tá curioso pra saber quem é o líder? Fica assistindo aí o vídeo, né, Dudinho? Então, hashtag time Duda! Hashtag time mamãe! Hashtag time papai! Fiquem ligadinhos até o final pra saber quem se tornou o líder! Isso mesmo! Agora, vocês vão acompanhar o vídeo, vocês vão se divertir aí, e a gente vai sofrer aqui, então, essa bagunça. É, mas tudo bem, foi muito divertido e a gente adorou fazer esse vídeo. Então, fique com o vídeo, galerinha. Tchau! Tchau, tchau! Então, galerinha, começando mais uma prova do líder, como vocês pediram muito, 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 a primeira prova do líder aqui do BBD. Estamos muito ansiosos pra ver quem vai ser o líder dessa semana. Isso mesmo, e a prova vai ser, tem vários balõezinhos aqui com slime. E tem um que vai ter um peixinho, né? Tem um peixinho dentro, e quem estourar e pegar esse com o peixinho vai ser o líder da semana. A Duda tá com esse pauzinho aqui, que tem uma agulhinha aqui na ponta, porque ele é baixinho, é só pra ela conseguir chegar pro balão estourar. Mas o papai, a mamãe e a mamãe não... Eu vou precisar também, vai? Então, vamos lá! Eu, você, a primeira, a mamãe, a segunda, o papai e o terceiro, né? Em ordem de tamanho. E, galerinha, vamos se inscrever no canal pra gente chegar a 2 milhões de inscritos. Vem, vem, seu Babelinho Zangão. Vem fazer parte da família Ferrão pra gente chegar a hashtag 2 milhões... A hashtag 1, hashtag 2 milhões de Babelinho Zangões. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Então, você é a primeira, Gabudinha. Eu escolho esse. Então, peraí, peraí, deixa eu sair de perto, porque eu não quero me sujarar um cumprinho. Eu também não. Eu quero esse. Vem, vai pra cá. Vai, Duda. Bem debaixo, hein? Bem debaixo. Não dá ainda. Ih! Ah! Vai, Duda! Tem que ficar debaixo. Então, já sei. Sabe como é que a gente vai fazer, galerinha? A outra pessoa, o Babelinho Zangão, a mamãe estoura pra gente. Então, vai lá. Vamos! Cuidado, pessoal, pra você não escorregar. Então, sou eu agora. Gente, é Jelly! Escolhe o balão, que eu vou estourar pra você, Gabel. Sou eu. Agora é a mamãe. Gente, é Jelly, Beth e laranja. Eu quero esse. Esse? Ai! Então fica aí lá. Fica aqui do meu lado, Duda. Eu quero você já, não. Eu quero você já, não. Obrigada, hein, Duda. Peraí, papai, bem embaixo. Um, dois, três. Peraí, deixa eu ver. Um, dois, três e... Agora não tem nada. Vem que eu vou estourar pra você. Deixa eu segurar isso aqui, pra você não... Vai! Fica segurando a mão que espreme. Quero esse. Esse aqui. Tá embaixo? Cadê? Chega mais de um ladinho. Pra galharia. Pra cá, não, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí. Um, dois, três. Ah! Faz isso! Tá lascão! Faz isso! O próximo vai ter que ficar normal, hein? Eu... É muito legal! Eu quero esse aqui. Cuidado, devagar, Roberta. Ô, mãe, faz isso! Caiu todas as cães! É muito legal! Deixa eu ver isso aqui, pra não cair lá dentro de casa. Senão o Paçoca vai ficar assustado. Galerinha, só nessa brincadeira cuidada, porque o slime escorrega bastante. O que era esse, hein? O Jelly Beth escorrega muito. Tem que ser bem devagarzinho. Ó, a Duda tem que ter a cabeça pro alto. Um, dois, três e... Mediu o Jelly Beth! Agora, eu estouro pro papai. Então, peraí. Deixa o papai escolher, depois você pega. Eu sou... Esse... Daqui, ó. Ai, meu Deus. Eu estouro. Um, dois, três... Peraí, Duda, peraí. Deixa ele ficar bem debaixo. Ele está bem debaixo? Um, dois, três e... AAAAAAAA! Esse é ele azul! Esse é azul. Mais nada, galerinha. Olha que lindo, galerinha. Caramba, tem agora nada. Gente, onde é que dá isso? Eu, eu serei ali. Vai, Luda. Qual? Eu vou chorar pra você. Cuidado. Eu quero um... Esse azul aqui. Esse aqui? Esse. Qual? Esse? Esse aqui. Estou debaixo? Peraí, segundo ou terceiro? Terceiro? Então vai. Um, dois, três e... Levanta a cabeça! Levanta! AAAAAAAA! Nada! Nada! Nada? A cabeça é derrotada, hein? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Levanta a cabeça, princesa! Então vai, cuidado pra não escorregar. Eu? Vem correr. Eu vou nesse! A mamãe vai nesse! Vamos lá! Peraí, tia saída feita. Fica aqui, per... Fica aqui perto de mim, fica! Eu não! Olha pra frente, chega mais uma vez pouquinho. Aê! Um, dois, três e... Os da Roberta tá com muita água, cara! Vai, vai! Sou eu? É! Poxa, eu não faço isso! 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 Eu faço isso aqui, ó! Vai, que é o da frente! Ainda vou dando uma dançadinha, ó! Se sentindo! Vai, pai! Novo! Vai, vai! Chega pra frente! O segundo? Esse aqui? Hã? É o que ele sai de baixo. É esse! Cadê? Vê se... Ah, mãe, eu posso estourar! Não, pai! Vê aqui se tá certo! Sério! Tá certo! Mas pode estourar! Um, dois, três... Não, chegou a estragar, sim! Isso! Um, dois, três... E já! Aiii! Gério! Vai! Pronto, voltando, caramba! Duda! Eu quero... A Duda agora, hein! Galerinha, agora é a minha vez, vamos lá! Só faltam três balões, galerinha! Vamos inverter as ordens? Por quê? A Duda vai por último agora, agora vai você! Por quê? Sim, porque a Duda vai por último, qual a Duda você quer? Calma aí, deixa eu pensar, que agora é a jogada do... Vamos inverter, Duda é sempre a primeira, vamos deixar a Duda por último. Agora é a jogada do malandro! Tem só três! Só três, né? Cara, e que sorte, porque ficou pro final! Caramba! Eu vou querer... Eu vou querer esse aqui! Poxa, logo o que eu queria! Então vamos lá, quem sabe eu dou sorte, né, gente? Vamos lá! Vai que papo é líder! Aí! Eu quero muito ser líder, então tem sempre a mim! Ai, Duda! Já! Não foi isso! Cadê? Agora a mãe! Não! Eu! Qual você escolhe, mãe? Primeiro ou o segundo? Não, vai a Duda! Pode a Duda! Vai você, Duda! Não, não, não! Você, Roberta! Chega de ser escrafinha! É que ele não vai ver! Que merda, não dá pra ver nada! Não, não pode ver, Roberta! Só tem dois! Ou eu ganho ou a Duda ganho! É isso, hein? Não, Duda, vai você! Não, vai você! Não, vai você! Não! Por favor, Duda, vai no meu lugar! Tá bom! Qual que você vai querer? Gente, isso aqui é muito legal, ó! Gente, só faltam dois balões! Eu quero esse balão que eu tô embaixo! Esse que você tá embaixo? Esse aqui? Duas, é mais só! Você tem que olhar pra vó! Ou esse aqui? Qual que você vai querer, sério? Esse ou esse? Esse ou esse? Um, dois, três... E já! Ih, não caí! Duda, levanta a cara, Duda! Tá aqui, Duda! Ah, não! Não, cara! Vai! É só a Líder! É só a Líder! É só a Líder! É só a Líder! Parabéns, Pai! Era esse aqui, ó! Esse bichinho que tinha! Peraí, peraí! Você tá achando que você vai pular a sua vez? A Duda já ganhou! A Duda já é Líder! Não, não! Não, não! A Duda já é Líder! Isso aqui é a sua vez! Tá te esperando! Pode vir! Duda, o que você acha? Eu acho que, ó! Pode ir indo! Pode ir! Pode ir vindo! Pode ir vindo! Não me inventa historinha, não! Pode ir vindo aqui, ó! Pode ir! Pode ir, mano! Então vem comigo, filha! Você é a Líder da semana! Me ajuda, vem! Não, eu sou a Líder! Eu não mereço isso! Vem! Eu não mereço! Cuidadinha! Eu não mereço! Como será a Líderança da Duda? Eu não mereço! Peraí, não! Vem cá! Eu não mereço! Três! E... Já! Já! Ah! Não ganho nada na mão! Galerinha! Eu, 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 eu fui a Líder da Semana! Da Semana! Ana, Ana, Ana! A da Semana! Ana! Ana, 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 Ana! Eu não gostei! Eu não gostei! Ana, sou a Líder da Semana, eu já sabia, eu já sabia, sou a Líder da Semana! E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Vocês gostaram do vídeo, galerinha? Quem torceu pra eles, se deu muito mal! Mas vão ter, terão, terão outras provas e a gente pode gravar as outras provas! Não se esqueça de deixar 30 mil likes pra ter mais prova do líder, hein, galerinha? E bom, como eu fui a Líder da Semana, vocês dois estão no paredão! Só que, como não tem como sair de casa, porque essa é... É, não tem como... My house! Não tem como sair de casa, né? Bem-vindo no paredão! Bem-vindo no paredão! Oh, meu Deus! Boa sorte! My house! Boa sorte! Boa sorte que vença, eu sou o melhor! Que vença, eu! Como essa é My house, nossa house, house das abelhinhas sanguais e da família Ferrão, e não tem como a gente sair de casa, quem for escolhido pra sair, pra sair, como se fosse... Vai ter uma votação, uma picardia, entre eu e o papai, e vocês vão escolher quem vai sair de casa! Vocês que escolhem! Isso mesmo! Isso! Não é sair de casa, é que vai votar pra quem vai pagar a prenda! Ah, é pra quem vai pagar a prenda, porque a gente não pode sair de casa! A gente não pode sair de casa! E a prenda, acabei de pensar na prenda aqui agora, já que quem saiu eliminado, quem sair... vai dormir uma noite aqui fora! Difícil, hein? E depois vai dar uma hora normal! É, depois volta pra casa normal pra continuar a semana do Big Brother! Eu vou dormir a vida toda, se for eu a vida toda aqui fora! Então, galerinha, olha... É hoje... Aqui é frio, Roberta? Eu sei! Aqui faz frio de noite! Eu sei, a gente põe no colchão... Tem bichos, chove de madrugada, e aqui não tem nada coberta! Não é coberta! É, mas é prenda, né? Então tá bom! O que vocês acham? A gente monta uma barraca! A gente não tem barraca do arco! A gente monta! Como? Não tem barraca! É no... Auléu! 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 Então, galerinha, ficou definido que quem sair no paredão vai ter que passar uma noite aqui fora! Isso mesmo! Então... Um paçoca! E a votação vai ficar até quando? Até o próximo final de semana! Até o próximo sábado! É! Isso! Até sexta-feira vai ter a votação! No sábado a pessoa vai ter que dormir aqui fora! Sexta-feira de noite eu encerro a votação desse vídeo e a pessoa vai ter que dormir aqui fora que perder no sábado, tá bom? Porque o papai trabalha, se ele perder, ele vai ter que dormir aqui fora! Lógico que ele vai perder! Então não tem como ele dormir aqui dia de semana! O papai vai dormir aqui no sábado, porque ele vai perder! Vocês vão tirar o papai e vai dormir aqui sozinho! Vai! O papai vai dormir aqui fora! E na próxima semana, se a gente tiver 30 mil likes, nova prova do líder! Papai dorme aqui e a gente faz mais uma prova do líder no sábado! Não, mas peraí! Papai dorme não! Dorme quem perde! É! Mas, gente! Galerinha, uma coisa ruim! Vocês dormem juntas e eu agora aprendi a dormir no meu quarto porque eu dormia com meus pais! A Duda dorme sozinha! Agora, na próxima prova do líder você pode dormir aqui fora sem! Dormir aqui fora sozinha! Se você perder, seu castigo vai ser dormir aqui fora! Você não dorme sozinha? Dormo sozinha! Ai, galera! Eu dormo no ar condicionado! Eu dormo no colchão macio! Eu dormo no meu quarto quentinho! E as provas do líder a gente vai fazer sempre assim, prova de sorte porque aí ninguém nunca vai saber quem vai ganhar! Porque como a Duda é pequena, não adianta a gente fazer prova de resistência e isso aqui! Tem que ser de sorte porque qualquer um dos três pode ganhar! Tá bom? Eu sou pequenininha e só ando devagar! E, sendo sorte, os três tem chances de ganhar! Tem chances iguais! Então, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! O que você acha de ter alguém vencedor? Pode ser! Quem for mais líder vai ser o vencedor! A Dudinha é a primeira líder da semana! Vamos arrumar uma coroa pra líder? Ela vai ter que passar um dia de coroa, porque você vai ser a princesa! Não! Vamos arrumar uma coroa pra líder! Tó! Aê! Tá de coroa! A coroa pra líder! Tó! Aê! Ficou linda de coroa! Vai com a abertura! A coroa! A coroa! Levanta a coroa! Levanta a cabeça, princesa! Senão a coroa cai! A coroa já caiu porque eu amassei! Senão a coroa cai! A coroa caiu! Vamos! Vamos se despedir da galera! Dá tchau pra galerinha porque eu ainda tenho que arrumar toda essa bagunça! Então esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Se gostaram deixem seu like! Muitos likes! Isso mesmo! Se inscrevam no canal e tchau tchau! Ah! Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição! Um super beijo para todos vocês me assistem tchau tchau! Até os próximos vídeos! Até amanhã galerinha! Isso mesmo! 8 horas da noite que tem mais BBD aqui no canal da Duda todos os dias nesse mês de abril! 8 horas da noite! Então vamos limpar isso aqui? Vamos! Você! Tchau! Vamos! Vamos Duda! Papai vai de cara! Se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!